O BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúne para a quarta cúpula em Nova Delhi. A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje à cidade acompanhada dos ministros Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Aloysio Mercadante, da Educação, Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Helena Chagas, da Comunicação Social, além do governador de Sergipe, Marcelo Deda e um grupo de empresários. Uma confusão onde todos se entendem. Assim é o trânsito na capital Nova Delhi. A quarta cúpula dos BRICS mexeu com a rotina de alguns lugares da cidade. Aqui no hotel onde vai ser realizado o encontro, a segurança foi reforçada. Todo carro que chega é revistado. São checados motor e porta-malas. E até um cão farejador é acionado quando necessário. A presidenta Dilma Rousseff já chegou à Nova Delhi. Desembarcou na base aérea por volta da uma da tarde, horário local, ainda madrugada no Brasil. No hotel recebeu um colar de flores e um binde, o tradicional pontinho vermelho na testa, marca registrada dos indianos. Hoje ela não tem compromissos oficiais e permanecerá no hotel para descansar. Além da reunião dos BRICS, essa viagem à Índia tem uma outra importância. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao país. Uma oportunidade de estreitar os laços, ampliar o comércio e firmar parcerias, como a que será feita com o programa Ciências Sem Fronteiras. Esse programa, o Ciências Sem Fronteiras, é o maior programa de expansão e internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras. São mais de 100 mil bolsas de estudos para alunos brasileiros de graduação e pós-graduação em instituições internacionais. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta viagem à Nova Delhi, disse que a Índia é o primeiro país asiático a firmar parceria com o programa Ciências Sem Fronteiras. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto